MC Fernando Just na área Falando de amor Chama no piseiro Quando eu te vi, você parada ali Piseiro tocando e eu te olhando E você olhando pra mim Eu fui até você pra te conhecer Te chamei pra dançar E você viu sorrindo Pegou na minha mão e logo me abraçou E o meu coração bateu acelerado E você ali comigo abraçada E o meu coração bateu acelerado E você ali comigo abraçada Eu senti amor, eu sei que é amor Que eu senti por você Isso é amor, nós dois ali dançando E você me beijou Eu senti amor, eu sei que é amor Que eu senti por você Isso é amor, nós dois ali dançando E você me beijou Quando eu te vi, você parada ali Piseiro tocando e eu te olhando E você olhando pra mim Eu fui até você pra te conhecer Te chamei pra dançar E você viu sorrindo Pegou na minha mão e logo me abraçou E o meu coração bateu acelerado E você ali comigo abraçada E o meu coração bateu acelerado E você ali comigo abraçada Eu senti amor, eu sei que é amor Que eu senti por você Isso é amor Olha essa árvore aqui que top família Com a logomarca do SBT Ó que show Tchau 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 Veja, para ver ele não é espetáculo. Pela da mão é ele. Os batidores do SBT, família, estúdio, tudo do ratinho. Para quem nunca viu os bastidores do SBT, esses aqui são os bastidores, família. Restaurante, olha o tamanho do corredor. Olha as bolinhas aqui da Telecena, família, jogo de carta, tudo que vocês veem na televisão. Olha os bastidores. As cenografias que tem. Olha o tataco aqui, família. Do ratinho, olha a mão. Olha o tamanho. Olha o do gol aqui, para quem acertar no ângulo ganha o prêmio. Olha que da hora, os bastidores. Andando nos bastidores todinho aqui, família. Já me encontrei com vários artistas aqui, mas infelizmente não posso ficar tirando foto com eles, porque eles estão trabalhando. Então eu estou mostrando para vocês ainda os bastidores do SBT. Olha o depósito de cenário deles. Olha que top. Aqui é onde que monta todos os cenários do SBT. Olha o depósito de cenário. Tanto de coisa. Aqui, olha. Das novelas. Estão andando no SBT todinho hoje. Olha a logística deles, família. Olha o tanto de coisa que eles guardam. Tudo para novela, cenário. Tudo é guardadinho, olha. Sofá. Olha os troféus, família. SBT. Olha que top os troféus. Olha que top os troféus. Mudançon no SBT. Aqui está com a 문제ção. Fabi VЬĂU. É muito difícil. Sim, vergüenza pela célula. Ok, Deus. Acorda sobre os. Hoje vai dar bom, vai dar tudo certo Chegou fim de semana, eu dou tchau para os perreco E o corpo tá como? Lacrado nas tatuagens, fazendo academia Totalmente encheifado, estou feliz com a minha vida A procura do progresso, minha estrela vai brilhar E no final da guerra nós vamos comemorar E no final da guerra nós vamos comemorar Hoje vai dar bom, vai dar tudo certo Chegou fim de semana, eu dou tchau para os perreco Aipe, quebrada venceu Hoje eu acordei, eu tô cheio de alegria Hoje vai dar bom, hoje vai dar bom Na frente do paredão, ela joga o rabetão Hoje vai dar bom, hoje vai dar bom Na frente do paredão, ela joga o rabetão E o bagulho tá louco, e o bagulho tá sério Na frente do paredão, ela senta sem mistério E o bagulho tá louco, e o bagulho tá sério Meu coração bateu acelerado E você ali, comigo abraçado Eu senti amor, eu sei que é amor Eu senti por você, isso é amor Nós dois ali dançando e você me beijou Eu senti amor, eu sei que é amor